Nesse vídeo eu vou compartilhar duas coisas que levaram o meu negócio próximo nível, a faturar mais, a ser visto como mais profissional. Eu sou Alex Moro, esse é o Efeito Empreendedor. O que eu vou falar nesse vídeo pode até parecer para você simples, contudo são duas coisas que estão na cara que levaram o meu negócio para o próximo nível. Bom, eu não vou falar aqui de técnicas, de venda, de fornecedor. Quando aplicamos isso, nitidamente teve um aumento de faturamento. Bom, número 1, aumentar a gama de produtos. Eu já gravei um vídeo atrás falando sobre esqueça os nichos, porque aqui eu sou especialista em Marketplace, então esqueça os nichos dentro do Marketplace. Busque fornecedores de diversas áreas. Eu recebi até uma pergunta de um pessoal falando assim, meu, como você consegue tanto produto? Cara, você precisa ir no Google, você encontra vários fabricantes, fornecedores de diversas áreas. Se você está em estado de São Paulo, eu recomendo você ir na região da 25 de Março. Lá muita gente tem preconceito, falam que é produto chinês e tudo mais, só que tem muita coisa de qualidade na 25 de Março. Tem empresas sérias que vendem com nota fiscal, com garantia, entregam para todo o Brasil. Se você é de qualquer região do Brasil, eu recomendo você fortemente a fazer esse investimento e vir para São Paulo e nessa região encontrar alguns fornecedores para você conhecer e fechar negócio. E da sua cidade depois você consegue fazer compras. Então o primeiro fator que leva o seu negócio para o próximo nível é aumentar a gama de produtos. Ponha isso na sua agenda, ponha isso no seu overnote, escreve isso no post e cola. Aumentar a gama de produtos. Eu vendia, eu tinha um X faturamento quando eu tinha 10 produtos. Eu dobrei de faturamento quando eu tinha 100 produtos. Eu tripliquei de faturamento quando eu coloquei 1.000 produtos. Eu quindupliquei o meu faturamento quando eu coloquei 7.000 produtos. E eu não quero parar. A minha meta é até metade do ano que vem ter 30.000 produtos na minha loja. Calma, você também não precisa fazer isso. Você pode sentir que vai perder o gerenciamento. Mas o conteúdo que eu estou preparando aqui, entra na minha lista VIP, baixa o meu ebook aqui abaixo. E entra na minha lista VIP que eu vou mostrar como você gerenciar tudo isso de forma fácil. Você pode pensar, meu, mas eu nunca vou conseguir, não consigo nem gerenciar aqui 100 produtos. Quem dirá 1.000? Consegue sim. Eu falo isso porque eu estou 10 anos no mercado e eu comecei com 10 produtos, 50, 100. E é muito difícil gerenciar esses 100 produtos. E hoje em dia eu gerencio 7.000 produtos de forma fácil. De forma fácil e descomplicada. Então conhecimento é isso. Quando você compartilha com outra pessoa, a outra pessoa expande com o seu conhecimento. Beleza? Então ponha isso como meta. Nem que você coloque um produto por dia. Uma forma de você ampliar e trabalhar com o estoque do fornecedor. Lógico, você tem que ver se esse fornecedor despacha rápido para você. Se esse fornecedor tem um bom estoque. Se ele põe informações corretas no site dele. Depois, como é que você vai cadastrar isso? Você pode até cadastrar você mesmo. Mas se você ficou 3... É como eu. Muda o tarefado. Eu fiquei 3 anos procrastinando sem colocar nenhum produto. Querendo aumentar. O que eu fiz? Duas formas. A primeira é... Eu contratei um sobrinho meu. Um sobrinho meu está desempregado. Eu paguei para ele 1 real por cada produto cadastrado. Ele subiu vários produtos para mim de um fornecedor só. Mais de mil produtos. Depois ele achou o emprego, não conseguiu contratá-lo. O que eu fiz? Eu fui para o site de freelancers. Tem o freelancer.br. Tem o Orkana. Tem o 99Freelance. Esses sites você encontra pessoas freelancers que querem ganhar dinheiro. E você posta o seu projeto lá. Então, posta o projeto lá. Por exemplo, cadastrar todos os produtos de um fornecedor. Eu recebi propostas de 50 centavos para o produto. Eu fechei. Eu consegui ampliar o leque de produtos na minha loja com a pessoa trabalhando na casa dela. Mas também você tem que fazer tudo com o pensamento de empreendedor. Cadastro tudo em um painel só para você subir para todas as marcas de place. Eu falo muito da Atrey aqui. Atrey eu cadastro tudo lá. Subo para os 4 que cadastro na Atrey. B2W, C9, O, Marche e tudo mais. Se você quer contratar a Atrey e ganhar 15% de desconto na primeira mensalidade. Contata por esse link. Que assim que você contratar você vai ganhar 15% na primeira mensalidade. É um puta desconto. Bom, eu não vou ficar falando mais aqui sobre cadastrar ou não. Eu vou falar disso mais no conteúdo que eu vou entregar para você posteriormente. Mas são duas coisas. A primeira é cadastro o produto. Isso faz puta diferença no seu negócio. Você vai vender mais. Vai aumentar suas vendas. E a segunda coisa que está atrelado é você saber precificar o seu produto e fazer uma boa gestão financeira. Você não precisa ser um expert. Eu não sou um expert. Apenas baixa a planilha aqui. E acessa aqui. EfeitoEpreendedor.com barra precificar. Tem um vídeo que eu explico como você completa essa planilha, tá? Por que isso é tão importante? Por que isso leva você no negócio para o próximo nível? Porque lá você vai aprender a precificar, a botar um produto em promoção. Qual a margem que você vai colocar em promoção. Você tem que estipular o seu salário, o seu prolabore. Porque antes eu falava muito aquele verbo. Estou tirando mil reais. Estou tirando três mil reais. Isso é errado. Hoje em dia eu tenho um salário. Eu tenho o meu prolabore. E lógico, eu tenho a participação nos lucros da minha empresa. Que eu faço a retirada aí. Que eu estipulei uma vez por ano. Mas isso que vai fazer você ir para o próximo nível. Você encarar a sua empresa micro. Está no papel ainda. Você tem que fazer isso para você começar com o pé direito. Se você já está vendendo, implanta isso agora. Eu tenho certeza que muita gente. Eu fiquei sete anos sem implantar isso na minha empresa. Eu quebrei duas vezes. Eu faturava dois milhões de reais por ano. Só no Mercado Livre. E eu quebrei. Fiquei devendo muito dinheiro. E eu não desisti. Eu identifiquei. Eu já estava errando. E voltei. E me reergui. Conquistei tudo de novo. E hoje eu tenho uma operação saudável. Eu faturo menos que dois milhões. Porque uma coisa é faturamento. Outra coisa é lucro. Eu amo lucro. Uma coisa é faturamento. E outra coisa é lucro. Então não adianta nada. Você fatura dois milhões por ano. E não ter lucro. Beleza? Eu faturo menos que dois milhões hoje em dia. Estou para chegar lá. Estou almejando lá de novo. Mas hoje em dia eu tenho lucro. Eu tenho meu salário. Isso é muito importante você estipular isso. Isso que vai levar a sua empresa para o próximo nível. Esse é o segundo passo. Que atrelado ao primeiro. Você sabendo precificar os produtos que você colocar. Isso vai fazer toda a diferença. E se você usar a Atrei mais uma vez. Com a Atrei eu consigo mudar a porcentagem de lucro de todos os meus produtos de uma vez só. Produtos mais caros eu tenho menos lucro. Produtos mais baratos eu aumento o lucro. Você consegue gerenciar os 30 mil produtos se você tiver tudo com um clique. Por isso eu falo tanto da Atrei aqui. A Atrei não me paga nada. É que eu realmente funciona. Para mim eu gosto da ferramenta. Já testei várias outras. E a Atrei para mim é a melhor. Forma um ecossistema perfeito. Então se você não baixou. Baixe a panelha aqui ainda. EfeitoEmpredo.com.br Precificar. Presta atenção nesses dois passos. Vê esse vídeo de novo. Tem outros passos. Lógico. Que vai. Seu pensamento. Não adianta você ter 30 mil produtos. Saber precificar. E você volta o seu pensamento só para o seu concorrente. Fica reclamando. E tem vários outros passos. Mas esses dois. Que bem aplicados. Vai fazer a sua empresa ir para o próximo nível. Vai fazer você crescer. Beleza. Funcionou para mim. Funcionou para a minha esposa. Funcionou para a empresa de outros mentorados. Isso é o que faz a diferença. Tá bom. Tem que ter bons fornecedores. Tem que ter bom cadastro. Mas isso. É o grosso. Isso é o ABC. Que eu estou falando para você. Beleza. Gostou. Clique em curtir. Não gostou. Não clique em nada. E se você quer ver o dia a dia. Da minha empresa. Adiciona a gente no Instagram. É aleximoro.efeito. Valeu. E se você quer ver o dia a 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 dia.